E olha, um incêndio atingiu uma área de vegetação de 30 mil metros quadrados, mais ou menos aí 10 campos de futebol, foi em Regente Feijó. Segundo a coordenadoria da Defesa Civil do município, o fogo avançou rápido, viu? E quase atingiu um condomínio residencial que fica ali próximo. O gado, gente, no pasto, teve que fugir para evitar aí o conta do fogo, né? A brigada de incêndio contou com a ajuda de moradores do local no controle das chamas, como nós estamos vendo nessas imagens. Foram gastos aí 25 mil litros de água para apagar o fogo. Não houve vítimas. Ontem, um incêndio em Presidente Epitácio destruiu 90 hectares de uma área de preservação ambiental. Os bombeiros precisaram aí de quase 5 horas para conter as chamas. E na semana passada, um outro incêndio, também em Epitácio, queimou 300 hectares de uma reserva ambiental da Associação em Defesa do Rio Paraná, a Apoena.